Eu acabei de dar início no nosso novo projeto de Pokémon perfeito, só que tem um problema Eu preciso colocar o bloco do Habitat pra ele ficar mais feliz e começar a bridar Mas tem um problema, tá vendo essa imagem? Pokémon de veneno, eu preciso de bloco de cogumelo E como que eu vou conseguir esses blocos, cara? É extremamente impossível E foi aí que eu tive uma ideia Se eu der barra, wiki, koffi, evo Dá pra vocês verem que existem duas formas de evoluir o Pokémon pra Waze, que é a que tá aqui agora Porque eu tenho duas antivoluções, que é a Fêmea Macho E quando a gente evolui ele, Burned, que é queimando Ele vira uma outra forma, uma forma que tem tipo fada E dá pra gente meio que bridar ele com um bolo Porque eu já tenho um bolo aqui no baú, é só de colocar de volta Só que eu vou precisar de ajuda pra gente fazer essa forma Então primeiro eu vou deixar esse Pokémon aqui E vou levar esses dois comigo E também vou pegar a Lucky Egg da Azumarill Perfeito Agora eu vou precisar que alguém deixe o Pokémon com Burned Aí ele vai evoluir Aqui na frente é onde fica a casa do meu amigo Freezy Eu vou pedir ajuda pra ele, pra ele conseguir deixar meu Pokémon queimando Assim ele vai tá evoluindo pra aquela habilidade que eu falei Vai lá, Freezy, tudo bom, Lindão? Sabe, Alexei Eu tô ótimo, eu queria te pedir uma ajuda, cara Tu tá de boa aí? De boa, tô de boa Tá aqui construindo, né? Então, o que eu queria te pedir, Freezy? Eu tenho esses dois Pokémons e eu queria evoluir eles pra um tipo diferente Não é esse aqui, acho que tu deve saber até qual que é já Sei, esse aqui é evoluir pro Weezing de Galar, né? Aham, só que aí pra evoluir ele eu tenho que colocar ele no nível 35, porém Queimando, cara, Burned Pra sua sorte, Alexei Eu tô com um Pokémon de fogo que pode já te ajudar nisso, cara Mentira, tu tem o Hauler Mas será que funciona o fogo dele? Porque ele é nível menor que o meu Funciona, funciona A gente vai ter que tentar algumas vezes, cara Tá, não, não, beleza Vamos começar com esse aqui, ó Com esse aqui que já tá nível alto Que aí funciona Vai, tomara que dê certo Eu vou usar... Aí, pegou! Pegou! Primeiro! Caraca! Tá, agora é só eu sair da batalha e evoluir ele assim, né? Aham Eu vou te ajudar aqui Vem aqui dentro de casa Pera aí, pera aí Coloca nesse aqui também, ó No outro, pra ele evoluir também Beleza, bora lá Aí imagina, pega de primeira também Cara, se pegar de primeira, não é possível Nossa, pera aí, não tem nenhum ataque fraco com ele Vou ter que esse takeo aqui Pega, 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 por favor Pega, 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 pega Ah, não pegou Ah, eu cofeito aí Eu saio e a gente entra de novo aqui Tá, beleza O pior é que eu não vou poder curar meu Pokémon, né? É, não pode Tá, então vem cá Vamos de novo Beleza Ponto takeo Vai, 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 vai É o ataque mais fraco que eu tenho dele Nossa, pera aí, tá pegando Tá, não Vai dar, vai dar, vai dar Vai, vai, vai F, 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 F Fé que uma hora vai dar, Fé que uma hora vai dar Vou dar esse smog aqui Ó, deu menos dano Aí, pegou, mano Finalmente, Frize Agora sai da batalha, né? Pronto Eu vou deixar os dois aqui, ó Separadinho Que os dois já estão burning Agora eu só preciso evoluir eles pra um nível 35, né? Daí ele já evolui de galar Eu tenho um presentinho aqui Pode ser que funcione, cara Hum, se funcionar Frize do céu Você é um gênio Você é um Deus, cara Tomara que funcione Vai Só um nivelzinho, cara Vai, só um nivelzinho Aí, evoluiu Tá evoluindo, tá evoluindo Eu fiquei sabendo que de galar Ele vira veneno e fada, né? É, aí facilita um pouquinho Pra fazer as paradinhas Nossa, cara Tomara, porque pra brindar Eu preciso de bloco de cogumelos Acredita Meu Deus Olha que bonito Caraca, meu irmão Que pokémon mais nervoso E ele fica diferentão, né? Do outro Uhum Outra coisa, véi Que da hora, véi Além da tipada, né? É tipo fada Não, agora eu só vou precisar Colocar esse aqui Que tá nível 33 E esse nível 35 E torcer pra que ele não fique queimado, né? Porque senão ele vai evoluir Sem o Burnett Aí não vai virar de galar Inclusive, tira ele da PT Porque pode ser que Quando você esteja andando Ele seja curado Curado Nossa, é verdade, né? É, então Não, fechou Esse aqui eu posso curar já Aí, nossa Pris, muito obrigado, véi Tu me ajudou demais Tamo junto, Alexei É nóis, mano E agora a gente conseguiu A primeira parte do nosso plano Que era transformar aquele Waze Em de galar Porque assim ele vai ter Fada e veneno Igual eu falei pra vocês Aí pra bridar Fica bem mais fácil Eu tô indo correndo Porque eu vi um Pokémon Shine aqui perto Se eu não tiver raio Cadê ele? Ah, deve ter sumido Sacanagem Perdi um Pokémon de besteira E agora Aqui na torre Eu vou pegar o nosso Pokémon Coffin E a gente vai começar A evoluir nele Eu vou ter que ficar Na parte de baixo Vamos colocar até uma Lucky Egg Pra ele evoluir um pouquinho Mais rápido Que nível que é esse Pokémon? Nível 23 Nível 24 Dá pra ganhar de boa, não dá? Só de usar aqui um Assurance Ai meu Deus Eu não posso perder, cara Porque se eu perder esse Pokémon Ah não, perdi! Não, cara Tá, tudo bem Eu vou ter que deixar ele queimando E parece que o Raulter Ele também faz a gente ficar queimando Só que eu tenho que deixar ele aqui como primeiro Vamos lá Me ajuda, Raulter Tá, não deixou queimando ainda Porque o Raulter Ele tem um ataque Então depende do Raulter que eu pegar Não, ainda não pegou Tá, eu vou fazer o seguinte então Eu vou deixar esse Coffin Aqui parado E eu vou pedir Pra ele me ajudar A deixar ele queimando de novo Porque aí eu faço aquela estratégia Eu coloco o Coffin primeiro Depois eu coloco o Lucario Mas eu preciso que o Pokémon Me deixe queimado Que Pokémon que pode Eu posso batalhar Que me deixa queimando Será que nessas Raids Eu consigo, véi? Tem uma Raid aqui Que Pokémon que é esse? Nossa! É um Pokémon 5 estrelas Mano, é logo o Zygarde Meu parceiro Eu vou pedir ajuda do pessoal Aqui, ó Vou falar de eu desesperado eles Galera, olha isso aqui, mano É uma Raid de lendário, meu parceiro O Zygarde, tá? Zygarde são Faz o seguinte Cura aí os Pokémons E bora acabar com isso aqui, véi A gente vai lucrar muito item Mano, se a gente completar Acho que dá até uns Tentes Zelen Que dá muito SP, véi É, véi Eu tô achando que vai dar Harry Candy também Eu também, seu seluco Quem que me enfia? Quem que me enfia? É eu, pode dar certo? Pode, pode Beleza Vai, galera Bora que a gente consegue Ganhar esse aqui, cara Não é tão difícil É o Zygarde Tranquilo, tranquilo Ah, uma boa O Zygarde, ele é dragão E eu tenho o Trade, tá? Nossa! Eu tenho o Dragon Pulse aqui também Eu tenho o Dragon Claw É, Dragon Shadow, na verdade Você é louco Não é mais que eu consegui de boa Muito de boa mesmo Você é doido Logo deu um sword dance aqui Agora vai vir um ataque boladão Pera aí Eu não sei se é uma boa Se eu ia utilizar ele agora, Alex Porque ele tá com a barreira, hein Ah, é, né? Não, mas é ataque físico também, véi O Dragon Pulse não vai funcionar Tá descendo muita vida ali, ó Tá, calma, vai, gente Não vou brincar não, véi Tá descendo a nossa vida também 50% eu acho essa forma Ah, é a forma Quando ele tá chegando no final É a forma 100% dele Aham, que duro Ah, agora lasco Só quebrar a última barreira Aí, só meter bala nele agora Não, mas ele tem mais no matar É verdade, ele tem mais Na hora que eles chegaram 33% de vida Olha lá atrás do Mega Gengar Mentira Olha lá atrás, ele atrás Acabou de aparecer Aonde? Tô vendo não? Ali, ali, ó Caraca, meu parceiro Depois a gente faz ali Porque eu tenho um Gengar Isso, alguém pegar pedrinho Pra mim assim, amor Devorou, devorou Cara, eu tô achando Que eu vou perder o Lucario Perdi o Lucario, perdi Não, mas ele vai reviver Ele vai reviver Ele vai reviver Mas vocês não podem perder não, tá? Não, é, a gente Porque se três for, já era Verdade Nossa, o meu botão Eu tô tancando Mas o resto Boa, voltou, 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 Alexei Vai, vai, vai Cara, é só essa Clefere É ataque psíquico ou metal? Ou de lutador? Dá, lutador, lutador, lutador Boa Boa Vai, vai, pegou, pegou, pegou Foi crítico, foi crítico Clefere Se a Clefere perder já era Curou, curou, curou Boa, curou Boa Você é louco, velho Eu expliquei dele Mano, foi muito item Tipo, muito Nossa, mano Salvou muito, velho Vamos olhar agora Nesse Mega Ganger aqui Vai que a gente consegue Abar com ele Bora, bora, bora Eu não sei se vai Quer ver que eu vou tomar um hit Tem que ter uma teste Mega Ganger Proximo da pedra Eu acho que talvez o Epico Talvez dê Porque é Mega, hein A pedrinha de Mega Evolução Acho que dá mesmo Confio em você, meu querido Calma Ganhei Eita Que doido Brincolado Vamos fazer uma troca Vamos fazer uma Vamos disputar Aqui, ó Já vou falar aqui Pra vocês aqui, ó Que eu tenho serviços A dar aqui, entendeu Basicamente eu tenho Esse Pokémon aqui, ó Não sei se vocês conhecem Cadê? Manda aí, manda aí Mas esse Pokémon aqui Ele é um X-Ring Contra Minérios Aham, tô ligado Então assim Minérios Querendo ou não É importante Se a gente for pensar Você não tem algo melhor aí não Do que isso? Não sei O que você tá precisando? Qual é a coisa que eu posso ir atrás Também Eu tenho um X-Peral Eu tenho um X-Peral Eu troco Fechado, fechado Fechado, fechado Desculpa, Brincola Desculpa, Brincola Eu tenho um Inti Fighter Dá pra você achar mais igual Mas ele dá pra graficar Eu tenho uma Marpeball Eu tenho uma Ah não, Brincola Desculpa, mas é o X-Peral É o X-Peral Se eu conseguir outro Eu te dou de graça Eu prometo, cara Mas é o X-Peral Não tem conta Não, pera aí, ó Brinks A gente vai batalhar Se você ganhar eu te duelo Pode ser? Aí é com vocês Depois vocês me contam O que vai acontecer aí E a gente acabou de lucrar Literalmente o X-Peral Galera Agora pra evoluir O nosso Pokémons Vai ser uma maravilha, meu parceiro Cara, agora eu só vou precisar Deixar o nosso Waze É, queimando O nosso Waze não O nosso Koffing, na verdade O nosso Koffing Porque aí vai estar perfeito Porque aí é só usar o Lucario E aí de forma a XP é muito fácil Eu vou ter que pedir a ajuda do Do Freezy de novo O Freezy, por favor, cara Me ajuda de novo Eu perdi o Burn É, cara Bora lá pra saga do Burn de novo Não, mas agora vai dar de segunda Confia Vai dar de segunda Quer ver, quer ver? Ih, tô rindo no ataque Ah, só foi eu falar Ih, boquinha suja Vai, pega agora, pega agora Não, não É que eu ia falecer Vai, mas agora vai Agora vai de primeira Fica tranquilo Até que foi rapidinho Olha lá Já foi direto É, não demorou tanto dessa vez Cara, e agora vai ser mais fácil Eu conseguir Porque eu acabei de lucrar Um XP Aí é só eu ativar aqui E usar outro Pokémon Aí eu não preciso perder ele Caramba, véi Você tá com um XP Já, mano Que isso? Eu ganhei Eu nem encontrei, não Eu acabei de fazer uma troca Que eu tinha uma Uma mega evolução do Ganger Aí eu troquei no XP Caramba, véi Lucrei muito E agora o nosso plano vai dar tudo certo Porque a gente já tem o nosso Koffing É só evoluir pra Wazing E eu vou usar o Lucario Só que melhor ainda Eu vou pegar um Pokémon Cadê? Tinha um Boss aqui em cima Eu acabei de ver um Boss Puxi, o Boss O Boss caiu Enfim, a gente vai estar usando O nosso Lucario Porque aí o XP vai automaticamente Pro Koffing também, entendeu? Olha lá Já foi tudo XP pra ele Só que eu queria pegar um Pokémon De nível mais alto ainda Pro XP ir mais rápido E ele evoluir mais rápido ainda Ou seja, encontrando o Boss Só que não tem Boss por aqui Eu quero sair dessa torre Olha lá, evoluiu o nível já Tá, eu tenho que tomar cuidado Pra eu não curar o Pokémon Porque senão lascou Deixa eu ver Deve ter um Boss ali em cima Vamos lá Aí já evoluiu o nível Tá, ele tá nível 34 Será que a gente consegue, cara? Tô com medo de perder Eu vou sair da batalha Tô com medo de perder E aí eu vou ter que curar o Pokémon Vamos ficar aqui por enquanto mesmo Tipo, falta só um nível É coisa básica Aqui, ó É só te brigar com ele Que a gente consegue tranquilo Uns três Pokémons desse aqui Que eu derroto A gente já consegue ganhar Ih, apareceu um Boss Tras de mim Perfeito, vai ser ele mesmo Tá, estamos quase evoluindo Galera, falta só mais um pouquinho de XP E tá evoluindo Deu certo, cara Aí a gente vai conseguir agora O segundo Coffin Só que vai ser um Coffin De Galar E fêmea Porque o macho A gente já conseguiu fazer Cê tá é doido Ele fica muito bonito, cara Olha isso Dá pra gente tirar esse Double Hit E agora Aqui em casa A gente já pode fazer o nosso plano Eu vou tirar esses dois daqui E vou tá colocando os de Galar Ah, é Tem que tirar o Lucky Egg Quase que eu esqueço o Lucky Egg aqui dentro Pronto Agora pra ficar perfeito Eu vou colocar os bolos aqui embaixo E olha só Aqui a gente tá falando O Waze gosta mais de Waze Um pouquinho mais a cada dia Então a gente só precisa fazer o seguinte Colocar os bolos aqui em volta Que eles vão começar a gostar Um do outro mais ainda E assim O nosso terceiro Pokémon perfeito Vai tá chegando Mas eu quero fazer uma outra coisa Primeiro vamos colocar esses bolos aqui Pronto Coloquei os bolos que eu tinha E tá começando a funcionar o Brin A gente vai ter que esperar só um pouquinho E os ovos vão começar a sair Deixa eu pegar aqui os ídios Que eu acabei de guardar Porque o Brinx acabou de me chamar Pra uma coisa Que eu tô procurando há muito tempo E ele quer fazer uma troca Só que eu não vou falar pra vocês o que é É segredo Caraca Nem lascando o que é isso Brinx Sim Alex Pra isso que eu te chamei Mano Tá Esse aqui é pra me dar né É pra mim que você me chamou Não O negócio é o seguinte Eu Eu vou te dar ele Mas é aquela parada Tudo tem algo em troca Ai meu Deus O que que tu quer em troca Pode falar Vai ficar nas suas mãos Eu vou deixar pra você Ó Eu te mostrei Eu tenho um item fighter Certo Sim Então O que que eu vou pedir pra você Que você arruma uma Master Ball pra mim Uma Master Ball em troca da Mega Evolução do Lucário Justo Justo Pode falar Ah cara Justo não é Mas tipo assim Eu quero muita Mega Evolução Então eu vou aceitar Vai Eu vou aceitar Pode derrotar ele aí vai Não Eu acho que assim Eu não sei se eu consigo derrotar ele não Certo aí Você tá conseguindo perfeito Calma É Meu maior Pokémon que eu tô montado Porque deixa eu sair da batalha Aí ó Mas ó Tá gravado hein Tá em suas mãos Você vai ter que empanhar Eu prometo Eu te pago É só uma Cebol né É Só uma Cebol Eu não tô conseguindo sair da batalha Tem que matar tudo Aqui ó Pode ir Pode ir Beleza Beleza Tá Lucário nível 140 O que que eu posso usar contra ele Você tem algum Pokémon ou outro Tirando seu Lucário inicial level 100 Tem Tem Ah eu consigo Eu consigo Nossa Ótimo Ótimo Hehehe A Submaril salvou na pátria Esse aí é o perfeito Ah Quase Você brindou ele né Aham Você sabe que o perfeito precisa ter um ataque chamado Belly 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 Uma coisa assim Uh Você não conseguiu matar Ou eu acho que eu tenho um Max Survive Você quer Mas seria bom Mas acho que eu vou precisar não Vou precisar não É porque eu usei o ataque errado ali Mas eu consigo ó Ó Agora eu coloco aqui Ó lá Tá vendo ó Tchau 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 Ó lá Foi Aí ó Ótimo Pegou a velinha Ah Brincola Tu é o Deus Molecote Não Tamo junto meu querido Eu vou ter que te mostrar isso aqui agora ao vivo cara Não Vamos ver Vamos ver o bichão ao vivo aqui Pera aí Agora Agora meu parceiro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Cara e sabe o que é o pior Os IVs desse Lucario São todos perfeitos Resumindo Eu tenho o Lucario 100% perfeito Até os ataques Brincola Ó Olha como esse Pokémon é lindo Olha que seria Muito lindo Muito nervoso Nossa senhora Brincola Se eu tivesse porno Eu ia te tomar um abraço Até te apertar Sério cara Nossa senhora Tô me junto demais Tô me junto Não Valeu a pena Mega evolução Entrou hoje na Master Ball Valeu Agora eu tô te devendo na Master Ball Um dia eu te devolvo Um dia Um dia Um dia Não precisa ser agora não Um dia Você arruma E se me devolve Com cuidado então Fechado Vamos junto E voltando pra casa Olha que maravilha Cara Já tem logo um Ovit Aqui esperando a gente Cara Eu tô muito feliz Vocês não tem noção Eu literalmente consegui O meu primeiro Pokémon Perfeito 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 Tá faltando só ataque Bullet Punch Pra eu colocar no lugar Desse Meteor Mesh Mas eu vou ter que estudar Como eu consigo o Bullet Punch Que eu tô em dúvida E aí a gente vai ter Um Lucario 100% Perfect Agora esse Lucario Tá muito forte Ele tá muito bom E tá acabando com Vários Vários bosses Tá Pra falar a verdade Pra vocês Você tá é maluco Cara Olha o Pokémon Que eu consegui Galera Resumindo Temos dois Pokémons Perfeitos Digamos assim Nosso time Porque tipo O Azumaru tá perfeito Mas tá faltando Uma coisinha boba ainda Mas tá perfeita E o nosso próximo Vai ser o Waze Que já voltei a começar aqui A correr pra ele começar a chocar Porque ele vai ser O nosso próximo Pokémon perfeito